Rapaziada aí, mais uma vez aqui, Patolino, diretamente do RGZ, meu filho ali, Juan, continua jogando videogame, politiano nato, é isso aí, ó, videogame pro rapaziada aí, né Juan? Novamente aí, aproveitando, mesmo banjo lá que a gente divulgou no último pavote lá, certo rapaziada? Banjo Oliver aí, ó, caixa de oito, dourado, entendeu? O carro tá racha prateada, banjo ali no acabamento maravilhoso, é isso mesmo, e meu filho tá ali mostrando o vídeo pra mim ali, colocou a foto dele lá, colocou a foto dele também distorcida, mas aí não é o Juan que tá indo na parada aí, não é o Juan não, beleza? Aproveitando esse momento aí, não se esqueça, man, www.hemersonbrasamusic.com.br, ali você acha o instrumento que você quiser, irmão, entendeu? Tem tudo. E falar o nome do Patolino, ó, falta a postilha de gato na compra do banjo, hein? Opa, beleza, mano. O barco também, quer que eu tenha? Tamo junto, tamo junto, beleza. Vamos mandar mais um sucesso nosso aí? Manda aí, meu senhor Braga, e deles Patolino, deles Patolino, né, meu senhor Braga? É isso mesmo. A letra geral. A letra geral, então, só o menor, até do braga. Manda aí, meu irmão, vai então? Vai lá. É pra carreira sair cantando, né? Se ligar geral que é pra acampar, hoje o salva vai começar, Chora, meu cavaco, chora! Aqui é tristeza, não tem lugar, demorou pra você chegar, Pode que ficar de fora, se liga, se liga. Será que é pra acampar, hoje o salva vai começar, Chora, meu cavaco, chora! Aqui é tristeza, não tem lugar, demorou pra você chegar, Pode que ficar de fora, o seu bem, o seu que contagia, É a loja, a riqueza popular, É a loja, o cara, o seu reino, o seu reino, o seu reino, o seu reino, Que é mais de pesquisar, Eu samba! Chora, meu cavaco, chora! Eu quero ser chorar, Tem que fazer de viola, se for eu posso ficar, Eu quero ser a loja de samba, e deixa a morena acabar, Chora, meu cavaco, chora! Eu quero ser chorar, Tem que fazer de viola, se for eu posso ficar, Olha essa loja de samba, e deixa a morena acabar, Se liga, se liga, será que é pra acampar, Hoje o salva vai começar, Chora, meu cavaco, chora! Aqui é tristeza, não tem lugar, Demorou pra você chegar, Pode que ficar de fora, O seu bem, o seu que contagia, É a loja, a riqueza popular, É a barucada de ser, Conte a loja, o seu que contagia, Que é mais de pesquisar, O seu bem, 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 Chora, meu cavaco, chora! E não tem que chorar, é que o padre virou, tipo ação o fomcica A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver E liga de ra que abraça vai E liga de ra que abraça vai E liga de ra que abraça vai